Bom, retornando com a paleta úmida, tá? Como que a gente usa essa paleta úmida? Bom, eu vou pegar uma cor qualquer, tá? Eu tô pegando uma cor que seja bem viva, que é pra que a gente possa visualizar melhor, tá? Tô pegando o Rohomate, tá? Da Valero. Então, por nenhuma razão, só porque é uma cor bem vibrante, bem intensa, então fica bem fácil de visualizar. Bom, mexer, agitei bastante a tinta, tá? Botei um pouco de tinta. Eu não vou diluir a tinta na paleta úmida, eu deixo ela pura. Uma coisa muito importante, quem for utilizar tintas da Valero ou da Scale 75, tem que agitar, que é essa marca aqui, tem que agitar bastante a tinta pra misturar o pigmento. Quem tiver o agitador, aquele, como é que é, o mexedor de tinta, tem um agitador de tinta que o Ararip tem, né? Que eu sei que é muito bom, tem um outro amigo aqui do Sul que tem, que, inclusive, pintou com o Valero, que ele botou no agitador e, por incrível que pareça, ela ficou bem fosca. Ainda mais numa cor difícil de ficar fosca, que é o verde. Bom, a tinta tá ali, tá pura, tá? Eu vou pegar o pincel, deixa eu só pegar aqui um papel absorvente pra... Eu pego um papel toalha, por que papel toalha e não papel higiênico? Porque papel higiênico esfiapa e aí isso vai parar dentro da nossa tinta, tá? Molhei o pincel, descarrego um pouco da água e venho aqui e pego a minha tinta. Eu carrego bem o pincel, tá? Ó, aí eu vou vir no papel, eu vou girando meu pincel, tirando o excesso e, na sequência, eu vou testar uma folha de papel. Eu quero que, eu quero ter essa situação aqui, ó, o meu papel desliza sobre a superfície, pintando. Vocês podem ver que é uma pintura que tem cobertura, tá? E o pincel não tá mordendo. O que que é o pincel não está mordendo? Tá? Eu tô tirando toda a água do pincel, eu tô vindo aqui, pegando a tinta. Ó, vamos ver agora se o pincel vai morder. Ó, o pincel tá mordendo. Olha o tipo de traçado que ele deixa aqui, ó. Quase que como um dry brush, ó. Isso quer dizer falta de diluição, tá? Então, paleta úmida, eu molho o pincel na água, tá? Descarrego no papel toalha, tá? Deixo um pouquinho de água no pincel, ó. Um pouquinho mais, vamos lá. Deixo água, um pouco de água no pincel, porque a minha diluição eu vou fazendo aqui, ó. Molho bem o meu pincel, ó. Tá? Deixa eu ver se tá. Tá dando pra ver. Descarrego o pincel, o excesso de água e tinta. E aí... O pincel tem que fluir como uma caneta, né? Que a gente estivesse desenhando sobre o pincel. Sobre o papel, a tinta fluindo, saindo, né? Sem morder, que nem aconteceu aqui, né? Nos dando traços, ó. Essa é... É assim que a gente vai trabalhar. E aí depois nós vamos variar as diluições. Tá? Mas assim, retomando. A gente tá falando sobre o uso da paleta úmida. Então... Não diluir, né? A gente coloca a tinta pura. Deixa ela, porque ela vai... Não vai secar graças à água, né? A umidade que tá vindo do papel. Que sobe e... E... Chega na tinta. Ah, então isso vai manter a tinta... A tinta em condições de pintura por muito tempo. Ah... A gente vai diluir só o que a gente for usar. Ah... Daquela forma que eu disse. Colocamos o pincel na água. Deixamos o que a gente... Como vocês podem ver aqui, a ponta do pincel tá meio aberta, tá? À medida que a água vai saindo do reservatório, que é na parte de trás. Claro que esse aqui não é um pincel que tá em grandes condições. Mas a água fica no reservatório, que é essa parte... Que é essa... Deixa eu pegar alguma coisa aqui no ponto. Que é essa parte aqui do pincel. Ah... Então aqui... Ah... Ou vai ficar a água, a tinta... Na... É o que a gente quer o reservatório. E à medida que a gente vai pintando, ele vai descarregando pela ponta. Então... Deixa eu pegar um pincel bom. Quando a gente molha o pincel, ele sai assim. Aí, à medida que a gente vai descarregando, ele vai afilando. Ah... E afinando a ponta, ó. Ah... Então como é que é? Eu venho aqui, descarrego a água, gelo a tinta... Ah... Ah... Eu fico com bastante tinta no pincel. Eu descarrego um pouco, fazendo... Girando, assim, sobre o papel. E na sequência, eu venho testando. Eu quero que a tinta tenha uma fluidez, ó. Ah, gente. Por enquanto, é isso. Na sequência, nós vamos falar já de diluição. Até daqui a pouco.